Música Música Alguma forma de me falar Como é grande o meu amor por você Nunca te esqueça nem um segundo Que eu tenho amor maior do meu amor São 13 anos já né E tem feito isso cada ano de uma forma diferente Tem a intenção até hoje De trabalhar com crianças de bairros periféricos Crianças de escolas públicas, escolas municipais E fazer com elas um coral Um grupo musical E que se apresente no final do ano, no Natal Sempre com a proposta de cantar De contar a história do Nascimento de Jesus Através de música popular e folclórica Nós com o passar do tempo Vinhamos aprimorando essa coisa de contextualizar A história do Nascimento de Jesus Esse ano nós pegamos as canções de Roberto Carlos E o coral de Natal Ele traz a esperança, né? Ele traz a força, ele traz a paz Ele traz o canto Ele faz com que as crianças Elas possam se perceber Como atores, como protagonistas Como artistas Então, a importância desse coral Ele vai além Na verdade, do imaginário natalino É uma importância muito grande Porque aqui foi que eu encontrei Praticamente minhas raízes Aqui que eu encontrei as amizades Que eu tenho hoje em dia E sou muito feliz por estar aqui hoje É um coral Mas não só envolve a parte de canto Mas também tem a parte de dança Tem a parte de percussão A parte instrumental É um projeto que é muito amplo E que nos gratifica muito Alguma forma de me falar Como é grande o meu amor por você Nunca te esqueça Nem um segundo Eu tenho amor maior do mundo